A CIDADE NO BRASIL 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 Eu conheço Bauru, Pirajuí, Café Lândia, Lins, Promissão, Pernapo, Pereguia, etc. Você conhece tudo, né? Então, carretilha. É, carretilha. Mas assim, aí chegando em capela, aconteceu o quê? Pra ouvir as minhas músicas que eu ouvia lá, tava a coisa mais difícil do mundo. Tinha o programa ali dentro do Saldores Manuel Silva, pra imitar um pouquinho, né? Manuel Silva. Mas depois desapareceu e pra ouvir minhas músicas, o que eu queria fazer? Tive que cantar e buscá-la pra cantar. Tu se lembra dessa época uma musicazinha assim, que vocês cantavam muito junto? Quando eu era fordazão novo Se eu cantassei que o povo admira Eu cantei muitos bar importantes E também nos teatro cantina Tu mora aqui mesmo agora? Moro aqui mesmo. Agora eu tô vendo portão, esses negócios todos. O senhor tem outra profissão? Ou é só cantor de estrada, assim, de ninguém? A gente, a gente, no fim de semana, a gente canta as melodias, né? Sim. Mas durante a semana faz esquadria. É aqui mesmo a oficina do senhor? O senhor me mostra a sua oficina? Mostra tranquilo. Quer dizer que é aqui que o senhor trabalha? É aqui a serralheria, né? A parte que o senhor... A gente faz por encomenda, atende os amigos. Sim. É por encomenda, esquadria de ferro, esquadria de alumínio. Sim. E acordo com a encomenda. Quem manda é o mercado, né? Sim. Então a encomenda, a gente trabalha, quando não tem gente que toca a viola. O senhor aqui, o senhor canta, o senhor trabalha e o senhor mora aqui, é isso mesmo? Tudo isso, canta, trabalha e mora aqui. Meu filho, quer dizer que... A maneira que eu encontrei é pra não usar transporte. Eu sei. Pra ir pro trabalho é só se for no carrinho de mão. Se for pra ir pra casa é no carrinho de mão, porque não tem espaço. E se for pra ir pro show, o senhor mesmo dá, né? Ah, no show é pra só me buscar, tranquilo. Eu buscava. Chegou aqui, chamou, o Tupan chegou, né? Ó, filho de mamãe. Não tem show de graça. Mas foi um prazer conhecer aqui a casa do senhor. Um prazer todo meu. Agora vamos voltar pra viola. Vamos. Já gravou alguma coisa? Tem um CD gravado e o próximo agora vai ser as 20 e mais do Tupan da Viola. Já tá caminhando com o segundo? A segunda tá pronta, só lançar. Já que tu és este cantor de plateia itinerante, que canta pra soia da amendoeira, pro asfalto e pros carros que tá passando, meu filho. É verdade. Compositor, gravou dois CD. Meu filho, posso fazer uma brincadeira com você? É um prazer. Eu posso ser o apresentador também de plateia itinerante. É um prazer. É um prazer. Então lá vai. Senhoras e senhores, eu quero apresentar um dos maiores artistas sergipano. É. Ele canta pra ninguém, minha filha. Mas aqui eu tenho pra você o nosso querido Tupan da Viola. Obrigado. Tupan, meu filho, venha cá. Vamos agradecer a sua plateia. Vamos agradecer a sua plateia. Venha. Venha cá. Obrigado. Continue, meu filho. Continue. Meu filho, meu filho. Meu filho, esse daqui é Tupan da Viola, meu filho. O homem que canta pra uma plateia itinerante e também faz parte do São João da Gente. O homem que canta pra uma plateia itinerante e também faz parte do Tupan da Viola e o 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 Tupan da Viola. Tupan da Viola e o 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 Tupan da Vi